Olha, está calentando, porque é muito chiquitinho. Oito foram abandonadas de qualquer jeito aqui na minha porta, como se fossem, sei lá, umas meias velhas, sabe? Elas deviam ter uma semana de vida mais ou menos, os olhos ainda estavam meio fechados. E eu acordei com os cachorros latindo muito, um dia super frio, elas jogadas na minha porta, assim, recém-nascidas praticamente, né? No chão frio, nunca tiveram coragem de colocar nem numa caixinha, gente, maior sacanagem. Eu baixei correndo, aí eu abro a porta, dois bebezinhos na minha porta, gente, quase me deu algo. Aí, enfim, vem comigo que eu vou contar a história dela todinha pra vocês. Olá, você já mamou? Você quer mamar mais? E você? Você já dormiu, né? Eita, nós. Você tem um olho azul, bebê. Oh. Que beijão. O quê? O quê? O quê? O que foi? O que foi? O que foi? Está chamando? Eita. Eita. Olha. Olha. Que beijão. Que beijão. Olha. Ai, que esvémio. Que esvémio maudimito. Oi, oi. No dia 2 de novembro Elas foram comigo Pra onde eu trabalhava Porque elas mamavam a cada 3 horas Eu levava pra cima e pra baixo E eu tive um acidente de carro E elas estavam comigo Eu sinto que isso nos conectou muitíssimo Porque elas marcaram pra mim Então eu já não pude Entregá-las em adoção Eu já tinha conversado com protetora Para serem colocadas em adoção Porque eu já tinha muitos Mas foi impossível galera Flora e Nina Flora Olá Flora Olá Flora Saluda Olá Flora Flora Que te vendo Que guapo aqui eles Flora 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 Ai Flora E Nina 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 Tá malita de los ojos Pero Filho Dona Nina 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 Tessa Estava comendo? Estava comendo o papadinho? Muito louva? Hummm 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 Que beijou Que olhou mamãe Diz a sua irmãzinha dormir Mas ela não quer dormir não Não quer dormir não Então eu que quero dormir Ela não me diz a mãe Diz a senhora Acordou? Ela dorme agora Flora, flora Flora, flora Flora Eu vou Arroud Na peleia Ei, ei Ei Juízo Não pode brigar não Não, não A Nero Sala aceitou elas Depois de um bom tempo Elas foram crescendo Lindas, maravilhosas Comeram com todos Todos eles aceitaram A Xuxo, Hércules e a Nero Que vivem aqui em cima Aceitaram elas O Hércules inclusive adotou elas Assim como o bebê dele Até hoje ele mima elas E cuida delas um montão Elas seguem dormindo em cima da minha cara Detalhe, o Hércules cuidando delas E é isso aí galera Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe o seu like Curte, compartilhe, mostre para os seus amigos No final eu deixo o vídeo para vocês Olha aí Que gracinha Não comprem Adotem Elas são todas esterilizadas Vacinadas e tem tudo em ordem Olha o vídeo aí galera Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Tchau, tchau Tchau, tchau